E galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estou aqui com o meu amor mais lindo do mundo. Com quem? Com o Marques. Você não aceitou o meu desafio, você tá com medo, Patife? Eu tô lá já, calma, eu tô escolhendo o meu deck. Ô Marques, eu vou com outro deck que tem coraçãozinho, porque não tem Naxx já, mas pra você não chorar, Marques Zero. Isso, coraçãozinho do sem Naxxeran. O Naxxeran, pra quem não sabe, é a carta mais roubada do jogo, e o Patife é bonzinho o suficiente pra não usá-la. Cadê eu xolar mais, dedo? Ó, e é o seguinte, antes de começar esse vídeo, deixa eu já falar pra vocês uma coisa muito importante. Fala a verdade, Patife. Ih, Marques, acho que eu peguei um com o Naxx. Ah, não, por que seu cenário é diferente? Me desculpe, Marques. Por que esse cenário é diferente? Eu não gosto desse cenário. Eu adoro esse cenário. Ó, galera, é o seguinte, eu e o Marques Zero vamos fazer um desafio ao vivo, tá? Oh, yeah! Vai ser muito irado, vai ser simultâneo. A gente vai dar data ainda pra vocês, obviamente. A gente vai dar data ainda pra vocês, obviamente. Ó, eu fiz certo. Exatamente. No azul.tv.marques0live. No azul.tv.patife, que é o meu canal de lives e o canal do Marques de lives. Lives diárias do Marques e do Patife. E a gente vai jogar Hearthstone com decks montados por vocês, senhores. O quê? Olha só, Marques. Como assim? Meu Deus! Isso é incrível! Isso é incrível. Como vai funcionar isso, Patife? Explica. Como vai funcionar? Você vai montar um deck com cartas básicas, escolhe uma classe, vai falar, ó, classe e tal. Um deck temático, então tipo assim, ó, deck todo mundo um, é o deck só de magia. Vai ser um deck especial, certo? Deck escroto. Um deck não comum. É. Não é um deck escuro. Use sua criatividade. Tá, Orinca. Vai ser um deck... Não, faça um deck pra, tipo, ganhar de mim. Faça um deck pra te perder de mim. É, faça um deck pra ser uma partida interessante. Mandei aqui nos comentários do meu vídeo pra mim. E no comentário do vídeo do Marques, tá aí na descrição o link do vídeo do Marques. Vai lá no vídeo de Hearthstone dele e mande um deck pra ele também, lá nos comentários dele. Exatamente. E aí... E a gente vai fazer ao vivo... Os Colossos vão se chocar. Nossa, vai ser... Oh, vai ser muito legal isso, sério. Vai ser incrível. Vai ser incrível. E a gente vai usar os decks engraçados que vocês mandarem. Talvez mais de um deck vocês mandarem mais de um deck. Faz vários decks, faz várias jogatinas. Mas tem que ser um deck bons, obviamente. E aí tem que ser algum que eu ganhe do Patife. Nossa, isso vai ser tão divertido. É sério. Vai ser a coisa mais divertida da semana, assim. E se vocês quiserem ver a humilhação acontecendo no Hearthstone com decks que não tem naxramas, vai lá para o Marques também, que o último vídeo foi muito bom, né, Marques? Exatamente. Foi o nosso X1 e eu mandei a real assim pra você. Foi. Foi o Marques... Marques, nossa. O Marques sambou na minha cara, assim. Foi... Também na sua cara. Foi a realidade. Foi um momento muito triste na minha vida. Ô, Marques, tá bem difícil essa partida aqui, viu? É, eu acho que eu vou ganhar essa aqui. Mesmo você estando com naxramas aí, ó... Puta merda. É só pra lá. É só... Incrível, né? Mesmo você estando com naxramas... Nossa, que ódio, mano. Como você pode ser tão escroto assim na vida das pessoas? Marques... Nossa, eu tenho que acabar com você até antes desse brother estar forte o suficiente pra isso. Ai, três batas aí, vai. Eu não tô conseguindo fazer nada. Eu tô só apanhando. É, isso me deveria alguma partida que a gente fez agora mesmo? É isso mesmo? Mas é que naquela lá... Não... Não é... Marques... Ah, não. Uma desculpa a cada partida, assim, que funciona. Sete desculpas por dia ou mais. Sete ou mais desculpas tantos dias. Ah, que ódio. Acho que não adiantou muita coisa, Patife. Nossa, eu vou ter que me destruir já, velho. Caralho. Nossa. Agora você gastou todas as suas manas pra tentar me destruir. Eu tô fudido e você tá com chão de cara. Aí começa uma partida nova. Eu lanço essa, assim. Caralho, eu não tenho tempo de fazer nada aqui, tá? Exatamente. Você tem que me destruir agora, senão eu vou continuar tirando muito dano. É melhor você correr atrás. Ah, que alívio. Dou prejuízo, Patife. Senão você quer essa partida mais rápida da terra. Não, eu vou... Entende isso? Uma oportunidade. Então, uma oportunidade, senhor... Ah, nossa, que ódio. Caralho. Não. Vai, Marques, aí você não consegue ter nada. Turbiano, merda. Eu consegui salvar por uma rodada. Essa carta veio na hora certa, viado. Porque eu congelei o Marques num momento bem difícil ali na hora da minha vida. Meu Deus. Calma aí. Deixa eu pensar o que fazer. Eu vou fazer isso aqui pra ganhar um card e fazer isso aqui pra ter mais dano. Pronto. Eu fudei bastante essa moedinha do caralho agora. Tá, eu não posso fazer isso aqui porque senão fudeu, né? Então passa o turno. Descongelar em meus filhotes. É bizarro que tem animação de congelar, mas não tem animação de descongelar. É bem bizarro. Momento lindo. Deus do céu. Não! Ah, o Yeti tá vivo! Tá vivão. Pô, que eu calçou. Gastou todas as suas manas. Momento lindo é meu pênis azul. Ao contrário, invertido. Olha só, ainda toma esse número na sua mão aí, seu otário. Não! Volta aí. Vai. Destrua ele aí. Eu te amo muito, Patife, mas isso aqui vai ser tão gostoso. Olha isso. Eu chamo de morte ao Patife, né, gente? Já chega a descer desse domínio escroto que ele tem sobre mim de ganhar todas as partidas. Eu me sinto uma puta sendo cavalgada loucamente pelo Patife. Aqui, assim. Calma, time. Eu preciso me concentrar agora porque se eu fizer, caralho, eu vou ficar bem triste. É que você tem 10 de vida, você entende isso, né? Eu tenho umas cartas bem fortes aqui, né? Eu tenho como denar qualquer coisa que você fizer, Patife. Tipo isso. Ai, caralho, veio até que no momento... Compre dois cards. Olha a mesa. Olha a mesa. Não, eu tô desesperado. Você não tá entendendo. O jogo não tá salindo aqui. Ai, que merda essas cartas. Eu tô extremamente travado aqui. Ih, por conta do Patife, né, gente? Nossa, que partida desesperadora. Eu vou descer isso aqui. Eu vou descer isso aqui. Beleza. Eu destruo aqui. Eu vou gastar uma aqui mesmo. Ah, não. Que coisa... Ai, meu Deus do céu. Depende do que você se dá. Puta, eu não precisava ter feito isso. Na verdade, eu mostro bem. Cara, eu não vou fazer mais nada. É. Eu não tenho mais nada. Nada, nada. Não custa. É mais uma rodadinha. Mas é na próxima, Patife. Você vai levar três... Cinco... Três, sete... Oito, que dá? Puta merda. Ou eu não podia odiar mais você com esse gelo desgraçado, na boa. É sério, é muito frustrante. Eu tava preparado. Você prepara as coisas mentalmente? Aí o cara vai lá e não fala... Não. Ele breca, assim. Agora tem um combo engraçado aqui. Um combo divertido. Você tá rindo? Não, não tô rindo. Não, não tô feliz, Marques. Mas tá melhorando. Eu tô bem feliz agora, na verdade. Mas tudo bem. Sério, Marques? Acho que cada um é cada um, né? Eu tô bem triste. Tô bem desesperado. Eu não quero usar essas cartas e não nesse nubiano, velho. Porque aí me fode. Eu vou dar uma só vida mesmo. Fuck, fuck, fuck. Ah, que bosta. Eu não podia tomar dano agora. Calma. Eu acho que na próxima rodada talvez seja o seu fim, Relativo. Sendo bem sério. É, eu também tô achando. Que merda. Vai ser muito rápido essa derrota. Não... Nossa, ô. É, ó. Teve a partida do meu canal, que foi incrível. E agora é essa a partida. Então eu acho que tá gostoso o dia. Tá bacana, tá divertido mesmo. Acho que já resume bem. Vamos lá, partida. Não. Tudo bem. Pelo menos naquela lendária que ressuscita as pessoas que é o inferno. Eu acredito que pelo menos não. Caralho, você bloqueou todas as minhas jogadas do próximo turno. Mas era essa a intenção. Nossa, bloqueou muito. Eu coloco esse bicho e faço isso aqui. Não! Aí eu ia usar alguma coisa envolvendo ele. Ai, te odeio. Eu imaginei que você tinha carta mágica pra ganhar de mim. Mas eu vou tomar dentro pra caralho. Se você virar esse jogo, eu vou ficar muito puto, mano. Tá impossível de virar esse jogo, Mike. Você não tá entendendo. Nossa, tá impossível. Dois. Quatro. Ok. No próximo turno, se você não fizer nada comigo, você perdeu. Então, não dá, mas você deve ter carta mágica aí na mão. Eu joguei muito mal nessa, sério. Eu tentei deixar pra crescer depois, eu fiz cagada no começo. Não é, acho que alguém fez cagadinha hoje, viu? Fiz cagadinha. E ótimo, porquê é que nós tiramos, hein? Então, parabéns. Acho que não tem muito o que fazer mesmo. Vamos lá, patifão. Patifão, sifão. Patifizão, patifizão. Não! Oh, fuck. Eu tenho que matar esse brother. Caralho, você vai sobreviver mais um turno, mano. Você é um infeliz mesmo. Eu não vou conseguir, não é possível. Eu vou conseguir mais um turno. Eu não tenho vida pra sobreviver mais um turno. Você tem que matar os dois personagens que eu tenho. Os dois. Matar esse outro de alguma forma. Então, aí que tá. Não tem como eu matar ele. Não tem como? Você pode dar um de dano com sua bolinha de fogo e... E só. E só? Só. Tá, você tá admitindo derrota, patif? É, Marques, eu acho que não vai ter muito como fugir dessa... Acho que hoje aqui não tem muito o que fazer mesmo, né? Eu não sei. Eu errei em algum momento no começo do jogo, velho. Nossa, sério? Se deu três de dano, se tem três de dano, não tem o que fazer. Tem três de dano. Mas antes de matar, eu posso fazer só de diversão, assim, ó. E aí eu te ataco na vida só pra deixar você mais humilhado mesmo. E acabou! Caralhão! Ganhou! Por que que tá acontecendo? O que tá acontecendo com a gente, Marques? Eu gravo, aí você me humilha. Você grava... É assim em todos os jogos. Posso propor uma coisa? Vamos trocar de vídeo? Vamos trocar de vídeo, na moral. Vamos trocar de vídeo. A gente inverte os vídeos. O meu vídeo vai assistir o seu canal e o seu não vai ser. Patife, vamos fazer a série dos vídeos invertidos. A gente faz, tipo, um de grava, tudo junto, e cada um posta no canal do outro. Eu quero muito fazer. Eu quero muito fazer, porque, assim, não faz sentido eu postar. Não, só na gente, em qualquer outro jogo. Qualquer outro, sempre. Sim. É sempre, tipo, um vídeo. Gostou do vídeo? Dá seu joinha, seu favorito. Se inscreve no canal. Uh, joinha! É nóis, Marques. Um beijo pro canal do Marques aí. E manda os textos, hein? É nóis. Tamo junto. Valeu, valeu. Falou.